Graças e paz a todos, graças e paz a todos, amém? Estamos aqui mais uma vez na Casa do Eterno para louvar e agradecer o Senhor do nome e que Deus nos dê graça a ser usado para inspirá-las nesta noite. Primeiramente quero honrar o nosso bispo, honrar o presidente do culto, honrar os nossos pastores, missionários, todos os ouvejos, honrar todos os membros, todos aqueles que participam conosco aqui nesta noite e gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, este é um texto bem conhecido, bem utilizado, muito utilizado na questão da inspiração e espero não estar sendo redundante, repetitivo, mas cabe aqui a gente trazer à memória algumas instruções. E o texto diz assim, Verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nuno, auxiliar de Moisés, Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Intívidas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês. Nunca deixarei. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para levar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha a oportunidade de obedecer a toda a lei que o Senhor Moisés me ordenou. Não se desligue para a direita nem para a esquerda para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite para que você comprevavelmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Acho que eu poderia até encerrar por aqui. A palavra por si só já é inspiradora. Teceremos comentários, teceremos qualquer coisa no sentido de vigorá-lo para continuar na caminhada, mas o texto é muito cristalino. E dois pontos chamam a atenção. A questão de ser forte. Muitas coisas, muitas circunstâncias, tudo aquilo que nos envolve, todo o contexto social, tudo aquilo que nos cerca, muitas vezes nos coloca para baixo e nos impede de caminhar. Tudo que acontece ao nosso redor, a menos quando não está na igreja. Na igreja é uma maravilha, é uma bênção, um louvor, tipo, o meu irmão está para o Senhor. Mas quando você sai daqui, é o cara te xingando lá no farol, é o cara te fechando, é o seu patrote massacrando. Enfim, tudo isso vai desanimando. E às vezes a gente não tem força nem para orar. Quem dirá, lê as escrituras e continuar na caminhada. E o texto fala, seja forte e corajoso. E no ponto ele fala aqui, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés me ordenou. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Um dos pontos que a gente tem que destacar, primeiro, se a gente não conhece, não tem como desviar. O problema é que a gente conhece e acaba desviando. Para a esquerda, para a direita, quando não permanecemos na inércia. Não nos movimentamos para um lugar nenhum. Não conseguimos chegar a lugar nenhum. E esse texto vem o quê? Após a morte de Moisés. Pensa. Um homem, que segundo o Doutor 9, 4, verso 10, diz o seguinte. Até aquele momento, não tinha nenhuma notícia de homem igual a Moisés. Perceba que a gente vem bem depois. Perceba que para os israelitas, para o povo hebreu, a referência de homem de Deus era quem? Moisés. O homem fiel, temente a Deus, conversava diretamente com Deus. E a palavra fala, até aquele momento. Porque haveria um momento de que haveria um homem que seria tão importante quanto Moisés, que faria tantos milagres quanto Moisés, que seria uma referência muito maior que Moisés e estaria no meio de nós. Esse nome é Jesus Cristo. Esse nome é Jesus. Amigos, eu estava anunciando, ó, é só até esse momento. Porque há de vir. Há de vir. Há de vir. Há de vir. Aquele que vai trazer a orientação também para você. Aquele que irá fortalecer também em você. Aquele que irá trazer vigor para você. E esse nome é Jesus Cristo. Passaram dois mil anos, vem, né? Nosso Senhor Jesus, também caminhando os homens, faz milagres e maravilhas. E fala o quê? Se vocês confiarem em mim e obedecer a palavra, vocês poderão fazer o quê? Poderão fazer o quê? Coisas iguais e maiores. E quando Jesus começa a anunciar de que Ele não estará mais entre os discípulos, Ele fala o seguinte. Lá, no livro de João, capítulo 14, verso 15, diz o seguinte. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pediria ao Pai e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Ora, nós temos a palavra, toda a instrução, seja ela do velho, seja ela do novo. Ora, nós temos Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. E Ele se foi, mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja. No entanto, Ele pegou e falou o quê? Que ia pedir ao Pai para deixar o conselheiro. Você dê o Espírito Santo. Se você está tendo algum problema para você caminhar, você dê o Espírito Santo. Se você tem algum problema para se levantar nesta noite, você tem a palavra. É simplesmente você se derrubar, se inclinar para o Senhor e pedir, Espírito Santo, venha sobre mim, porque eu preciso continuar caminhando. Acontece que muitas vezes nós estamos em um outro patamar, em um outro lugar. E faz tempo que a gente não tem uma intimidade com o Espírito Santo. Seja pelo pecado, às vezes nem pelo pecado, pela falta de atenção mesmo. Simplesmente pelo fato de não buscar. Simplesmente por estar ocupado demais para estar com o Senhor. e eu quero te cuidar nesta noite para que você volte às escrituras. Volte, faça um plano de leitura. Esteja com ela o tempo inteiro, porque ela é a verdade. E quando estamos na verdade, não tem como a gente cair. Quando estamos firmados, na verdade, não tem como nós desviarmos. A menos que a gente não queira mesmo. Outro ponto que eu quero te inspirar envolve o Espírito Santo todos os dias da sua vida. Quando te xingar, lá no farol, você toma uma fechada? Eu sei, eu estou mençoso, eu me caia também. Vem, aquela vontade de vir aqui atrás e xingar o caboclo também, jogar o carro em cima. Olha, quem quiser saber um pouco mais de mim e que Deus me transformou como é essa humanista? Ela vai falar como eu era e como eu sou, porque eu tenho certeza que Deus fez um milagre na minha vida. Aí eu falei pra ela, se eu tivesse uma arma, a primeira pessoa que ia matar era um motorista na rotação. Você dá um sinal, aqui o cara bate lá embaixo, que você vai chegar lá xingando. Mas o que eu quero dizer com isso, querido? as circunstâncias da vida não são maiores que o seu Deus. A sociedade não é maior que o contexto bíblico. E o Espírito que lhe move, o Espírito que está para lhe mover é o Espírito Santo. Se você obedecer e de fato ama a Jesus Cristo, o Espírito consolador estará caminhando com você. São três coisas que você tem que cumprir. Obedecer as escrituras, amar a Jesus Cristo e o Espírito consolador caminhará com você. O Espírito consolador te fortalecerá. Que nesta noite, nesta semana, você possa ter isso em mente. Acordar amanhã, segunda-feira, geralmente falar que é o dia mais difícil, não amanhã vai ser o dia mais fácil. Bom dia, Espírito Santo. Preciso de ti comigo. caminhar comigo. Eu preciso vencer nesta semana. Eu vou vencer nesta semana porque eu sei que tu estás comigo. Que você possa levar isso. Que você possa realmente fazer com que o Espírito Santo possa fluir nas suas veias. Possa correr no seu sangue, no seu corpo. Algumas pessoas olharem para você e falarem o que esse cara tem. Eu quero que esse cara tem. E certamente, aquilo que está em Josué oferecendo a palavra, o sucesso é certo. Para finalizar, o povo hebreu sofre até hoje. A terra prometida acaba lá. Agora, pense você ter que brigar com todo mundo o tempo todo. E vem, a gente encontra. E aí, tem uns crentes vacilão também que pisam na bola e o povo acaba sendo derrotado. E vai, e vai. O que que não muda? Perseverança. Perseverança. Já falei para vocês, nós somos extraterrestres. Nós não somos dessa terra. A nossa prometida está no céu. A nossa terra prometida está lá. E até lá, o Espírito Santo, até que Jesus volte para nós buscar, é com Ele que nós vamos caminhar. que você possa levar isso para a sua vida. Que você possa ter sucesso. E lembrar, o Espírito Santo está com você. E Jesus Cristo já nos deu a vitória em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.